o assassino não sei se ele vai entrar não o assassino vai, eu não sei se o God vai o assassino vai, eu não sei se o God vai e o Richard, não vai, o Richard não é dessa line, é não, faz tempo que ele saiu, eu entrei na buia aqui sem querer você vai se embora, já já, por que, tá fazendo medo do Bairro aí então vai, vai ser o pesadão, vai participar do X-treino, pesadão, eu, você e o assassino o God, o God vai né não sei, vou mandar mensagem pra ele Gathe, manda onde eu ia para ele, viad a melhor está ligado no armário, vou mandar uma Oi Sofia Vi agora só Vi agora Viado, eu tô trabalhando, eu não vou ligar agora pra entrar no jogo pra enrolar Tá trabalhando É isso mesmo Fábio? O que? Ô Fábio Não sei Fábio Ô Fábio, olha lá no grupo que mandou agora Não, é, quanto Não, quanto maior A DPI, mais lento Quanto maior, mais lento Quanto maior, mais lento, quanto mais baixo, mais rápido É assim, véi É sério? É assim, véi E por que mandou 3 na 60 Quando é P mais alta? Sim, eu não sei, o seu celular, o meu celular é desse jeito, não sei o seu Discord Por que você entrou no meu Discord? Eu libando rapidinho, você tá ali Eita, você não é mais líder de line, deixa eu tirar Eu sou assim Tirei, foda-se Fábio Mas você não é da mais line 1, line dessa é line 1, né? Eu sou line 8 Você não era line 1, véi Qual é a sua line? Qual é a sua line? Qual é a sua line? Retarda, desmonte não Qual é a sua line? A minha line é a 8, eu sou líder dela Não, quem é que faz parte dela? E a Guilherme? Tranquilo Quem é que faz parte da tua line? O que é? É eu, tá lá, tá no sentido Tá Mas não é pra ficar entrando na line dos outros não Parece que o que você queria falar contou Também tinha, tchau Boa noite, bom x-treino Bom x-treino pra você também Ô God, eu jogo dialogue e eu jogo R7 Eita, God não, Marshmell Oi Vocês vão descer? Não Fala negada Vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim Ô salava falou que vai querer Viu? 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 Tá baixando aí o Discord? Vai baixando já, rapidão Ô desgraça Viu? Voltei, voltei, voltei Minha irmã aqui entra no meu quarto e começa a gritar Ô filha da puta, não é pra cá não Vai abaixando no Discord rapidão Eu tô em live, viu? Viu, meu? Tama Tô em live Vim Tem uma Glock esperando por mim Tem uma M4 gritando o meu nome Olhe pro lado e olhe com esse amigo Tá bom Tá bom Ô salava falou que vai criar sala Deixa ele criar Vai lá te lascar Falou, amanhã te vê Vai então Então Ô mas você não esteja então? Eu não sei, o pesadão vai não é? O pesadão vai então Eu, você, o pesadão assassino Então Tem que ver Eu vou ver se eu vou ler o chat rapidinho um tempo, pera aí Viu, o pesadão da minha line, ele tá no grupo tudo assim Ô desgraça, não quis me lembrar Viu, o pesadão tá na guia do assim Então é de boa O que que o Gó tá fazendo? Tá no trabalhar? Meu Deus, véi Vai logo, véi Já vai começar o x-treino Eu não vou ler bater não Eu quero ver as coisas também Viu, o pesadão tá na O pesadão tá na Tá na guia do assim, tá de boa Veja aí O outro pesadão não sei, mas o pesadão tá sim Eu quero mais levinho Que? Que? Então a line 6 tá confirmada então, beleza né pesada? Que? Nossa, a line tá confirmada então Viu 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 a droga esperando por aí Viu a droga esperando por aí Viu a droga esperando por aqui Eu soltei um negócio ali Viu o problema? o rodanão é no outro aqui o pesadonça manda mensagem de áudio só não não sabe escrever não é a 4 não é a 6 agora lá em 6 então filha nós é lá em 6 agora lembra que o god mandou no grupo na hora é verdade então depois eu vou arrumar a gente vou trocar o negócio da nossa line sim discórdia que outros só daqui de agora não já que tem tempo o que tu vai jogar ou vou treinar agora tem nada então vai treinar não Batei um balanço de água. Sabia não que ganhava o seu chinelo. Apertando o botão errado. Várias vídeos. Oh, Victor. Isso nem é gostoso pra comentar. Vai vooom. Meu Deus, ela criou a sala desse instrumento. Oxi, já? Criou a sala. Não tem nada aqui, mano. Deixa aí. Tá com mão quente da desgraça. A sua. É hora de... Meu Deus, que burro, mano. Você que é burro. Oxi. Olha lá, véi. Essa é a... Tô brincando não, véi. Não, véi. Não. É que eu ligue pro seu pai? Sua pai? Tá aí, véi. Rê. Rê. Tá muito legal. Não, não fica. Não, não fica. O que é isso que é? O que é? O que é? Ô, Chico. O que é? Burro. Não, foi eu que criei. Vamos assassino, vamos assassino. Não, ousado. Vai, vai assassino. Dudanzinho em 2x2. 2x2. Espera aí, eu mando aqui. Line contra line, bora. Oxi. Eu não sabia. Oxi, oxi, oxi estranha. Vai ter, não, é? Não sei. Que viagem, véi. Que viagem, véi. Ó, eu vou aceitar. Ah, eu entrei no negócio normal, ó. De squadra e fui pra line 6. Eu tô vendo na minha live o que que aconteceu. Ah, eu fui escrever alguma coisa no chat. Ó. Escrevi. Sai, Vitor. Ó. Aí, mudou pra quartzo de squadra. Não, bora lá e contra a line. Se o Boca Verde não quer jogar lá em contra a line. Posso deixar o assassino jogar? Mas claro, né, fi? Deixa o Lu. É nossa line, nossa assim, não é? É V2. E ele compra 8 salas. Engemado. Vai, vai do V2, então. Não, isso aqui é line pessoal. É sala pessoal. Sala pessoal. Gol, vai, gol. Gol, amigo. Ousado é vitinho. Quem que é isso do Zinho? Não sei. Ô, pesadão, ó. Não, Max. Um dia. Só uma. Porque ele tá aqui do meu lado. Eu consigo comunicar por ele rápido. Ô, pesadão. Qual que é o pesadão pra jogar também? Não. Não, pronto, sim. Vá, 3x3. 3x3. Bora, então. 3x3. Essa festa é dele, é. E eles não tão falando nada de AW, não, fi? Começou, começou. Sim, sim, começou. Ó, eu vou puxar a W. Que que se foda? Vale a W? Vale a W. Eles não falam nada que não valia? Que não valia a 2, é que o 2, 9 e a granada, a princípio. Vai ter um negócio lá embaixo, desce com o seu irmão. Um negócio lá embaixo, vai ter. Serião. É brincadeira. O Vitor tá com a ciência da deserta, viu? Ai, tô tudo fudido, então. Tem um comigo aqui. Falou, velho. Boa noite. Boa noite. Ai, na cara. Ai, Calica. Cadê o outro pé? Cadê o outro pé? Tá aqui, tá aqui o último. Tá aqui o último. Ah, achei, achei. Abaixar mais? Tá muito rápido, não muito lenta. Não, 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 não. Tá, meu Deus, vai só. Não, não, não. Porra, ufa. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vai se rilar, God. 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 Ô, Vitor. Vem comer bala. Vem, vem comer minhas bala. Vem. Vem. Vou te abaixar. Vai do God, velho. Vai do God. Tá com muito retorno, velho. Oi. Eu sei, tá? Só vai ficar eu e o Arthur aqui. É pra ficar, né? Só eu e o Arthur. É, só eu e o Arthur. Eu não sei, viu? Deleza. E a mamãe vai sair. Sim, eu sei. Então, eu, então, você deixa comigo. Não. Não. Você tá nem aí pra mim. Sim. Você bota mais um x-treme do que comigo. Vai sair pra onde, mãe? Ah, então, dando desce também, né? Deitei um, deitei um, deitei um. Vai salvar. Vai salvar. Vem me salvar. Vem me salvar. Ah, finalizou o FDP da pôr. Boa. Não, depois a gente vê isso com calma. Não é melhor a gente vê isso com calma, não. Não pode, se ela é livre, viu? Tranquilo. É, mas tem que ver se pode, né, velho? Comprar aí uma AR pra mim, se alguém puder. Oi, mãe. Pera aí. Pera aí. Foi. Nem dá, não dá. Oh, eu achei bem útil aquela habilidade do pet. Acabe de jogar. Ela jogou, foi? Só, Raião. Os caras me atirou. Mano, velho. Meu amigo é muito retardado. Se metendo no meu... Ah, não, viado. Agora ele mudou minha DPI, velho. Você mudou minha DPI. Você mudou minha DPI. Você mudou minha DPI, velho. Você mudou minha DPI. Você mudou minha DPI. Você mudou minha DPI. Tá todo mundo em cima? Não. Não, não, não. Tá bom. Ah, não. Não, não, não. Puta. Não. Tá abrindo. Tá machucado. Não, não. Tá fechou. Ah, não. Tá fechou. Não, não tem que abrir pelo celular agora. Não, não tem que abrir pelo celular. Ah, porque essa hora é proibida pra fazer, né? Não. Quero treinar um pouquinho, velho. Tá bojando mesmo. Não precisa entrar minha massa. Ah, não. Troca. Agora pode ser. Quero treinar um pouquinho de arma de um tiro só, velho. Olha, fechou, fechou. Vou não descer, tchau. Que negócio? Depois, velho. Calma. Ô, Fábio, virou boot, Fábio? Não, pô. É porque fechou o jogo. Ah, sorte. A minha joga de Minecraft? Não sei, viado. Amanhã eu quero jogar Minecraft, viu? Viu. Vê lá se o Lottis tá lá fora, velho. Tá lá fora, velho. Não tem algum nada com nada, não, velho. Se eu achar, eu levo. Morreu já? Eu morri. Ah, não, velho. Tá bugando demais. É sinal de sala. Tô tentando abrir no... No meu lado de novo. Depois, volta com o DPI, velho. Melhor. 600. Pô, não é que se for ruim. É que a gente tá travando. Caraca, mas que meu pegou o R7. Não é que se for ruim. Ela fizeram. Ele não, velho. Tô tentando entrar agora pelo emulador. Morreram, não. Tô tentando entrar aqui, peraí. Não sei se ele vai entrar. Feito, graça. Reconecta. Reconecta. É, porra, foi. Foi. Bate. Tô reconectando, macho meu. Ei, já morreu. Tô aí sozinho aqui. Eu tô ligado. Cadê? Deixa eu ver. Reconecta, desgraça. Reconectou. Tá aí. Tá atrás da negócio. Desceu. Ah, sei, sim. Segura a dedo, viu, Mashmel? Segura a dedo, viu, Mashmel? Boa, Mashmel. Bora, me ajuda, emulador. Eu compro a minha arma, eu compro a minha arma mais já. Eu quero arma nova, não consigo não. Algui, Tom. Tom, que se foda. Eu não quero não. Entrou da partida, Fábio? Eu quero coronha e outras coisas. Coronha, empunhadora, boca. Coronha, empunhadora, do... Quem dropou a carampinha? Eu. Dropa aí, vai. Segura, Arthur. Dropa aí, vai. Não, eu quero... Aê, empunhadora e boca. Pronto, pronto, pronto. Vai, vai, vai. Tô com seis gelos, Guilherme. Fala do outro lado. Tá tudo comigo, tá tudo comigo. Tem comigo aqui também. Ah, tudo estreita comigo. Tem dois aqui, e um com vocês. Dei capa, dei capa. Dei capa. Tá feito, Guilherme. Tá feito, Guilherme. Morri. Tá peitão, Guilherme. Será que o menino é peitudo? Será que o menino é peitudo? Tá bugando pra mim que tá sem o nome de vocês. Eu compro duas, só o Guilherme. Vem. Vem. Não sei, véi. Juro, juro. Não sei nem. Não, eu compro duas, só pra brincar. Alguém que tem um coletinho estreito sobre a mim? Dá pra comprar um colete, toma. Comprar um colete. Sei lá. Onde que tá? Tá onde ele? Olha o chão do meio de onde, dessa garampina. Não foi do Victor, porque não tem como Dá pra me salvar, dá pra me salvar Costa, 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 gelo costa Gelo costa Aí, boa Ah, eu caí, nem vi Tenta matar se mata pro gás Como esse cara me matou, véi? Esse cara é nerd animais Não, esse cara é nerd animais Não sabe jogar assim nerdar não, esses cara, véi Ele abriu um, eu já dou na cara, vô Mas não sei se eu consigo finalizar É, me deitou Vale Vai O Marshmallow não pegou? Rila, rila, rila Calma, vou ajudar, tô indo, tô indo Deitei um Ah, levei costa, véi Só dá costa, né, Vitor Se foder também Tá salvando lá Deixa a garagem Deixa a garagem, assassino Deixa a garagem A gente tem que jogar junto, véi Pô, que você não tá no Discord? Pô, só denhar MP40 MP40, MP5 Dois não é uma roupa não, vô. É a dele, hein? É a dele, hein? Caraca, macho meu, tá muito ruim tua voz. Deitei dois. Ah, tava muito meado. Joguei demais, velho. Mano, macho meu, tá muito ruim tua voz, velho. É porque você tá sem fone, né, velho? Não, mas tá chiando a sua voz. Quer ir pra caldo o jogo? Tenta aí caldo o jogo. Deixa eu me montar aqui, peraí. Tá escutando, macho meu? Tá de boa, tá de boa. Ah, agora melhorou, velho. Deitei. Tá em cima, tá em cima. Tem outro em cima, tem outro em cima. Deitei em cima. Falta só um. Olha, olha que jogado incrível. Olha que jogado incrível agora, olha. Olha que soviético. Deitei um. Deitei o Vitor. Aí só ficou aquele ali. Dei capa. Caralho, velho. Ah, mas eu esqueci de mostrar. Eu tava sem colete. Sem colete. Sem colete. Bora logo pra base deles. Não vou esperar não. Vou logo pra base deles. Tem um subiu, um subiu. Dois subiu. Todos subiram, todos subiram. Dei capinho, levei de alpe. To cover. Vou jogar de duas alcas. Que se foda. Puxa não, Mashmail. Calma. Vou subir também. Nossa, viu capo no rumo? Vai. Sobe, sobe, sobe. Vai, 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 vai. Ah, que bom. O que é isso? Ai, Hildo, Hildo! Cai pro Hildo! Cai pro Hildo! Cai pro Hildo! Pega a W aí! Pega a W! Bora, bora, direita, bora, direita! Bora, bora! Eu peguei o Rumble também! Ô, Marshmell, para com isso, véi! Eu trazei o giro muito rápido! Falei! Oh, fiz nada, viado! Mas tem um lá em cima! Cai! Dois de alimim! Dois de alimim! Ah, velho! E assim? Você que é... Tô tentando, né? Falei baixo, véi! Que boquinha, vô! Que boquinha, vô! Ah, pela pouca! Que boquinha, vô! Aqui no papel! Pega a 12, véio, véi! Eles tão segurando o nosso, nós, velho! E aí? Vem cá! Vamos lá embaixo! Vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá! Tem outro aqui! Tem um aqui do meu lado, véi! Tem um aqui do meu lado Qual é o lado teu? Ah, na escada? Beleza, pega a costa Ah, deixa eu cair da Augie Me ajuda, Marshmell Me ajuda, Marshmell Mano, esse cara de Apo é muito frango, véi Fica um de suporte E o outro só O de Apo só Flio, 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 flio Não dá pra jogar não, véi Tá chudo, ô viado Ah, o suporte tá lá em cima na casa Tô ligado É a jogada do Vitor, isso Tipo, a ideia sempre é dele É que é a jogada do Vitor Não aguento o Marshmell Tipo, tô de boa Se você botar gelo, dá, né, véi Ah, mano Ah, que suporte retardado Ah, assim na casa lá Hã? Sim Ah, lá na casa do Vitor Esse na casa lá Não, só se chave de jogar de Alp esse daí Cri, mais uma Mas sem valer Alp Cri Errei Mano, cara de Alp Só em cima da casa Só nerdando Flau, 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 flau Aí no meio do negócio Aí o meu emulador fechou Pode perguntar o Marshmell A todo mundo E o cara de Alp Só flau, flau, flau Nerdando em cima da casa Retardado mental Só tem o 2G, né? O mundo da Lua É exaçado Vou botar 2G 2G Tá, sim Entendi Vocês tem um Alp E a gente não, né? Ô meu Deus do céu Porque também o Salá só troca de Alp Se não for com Alp Ele não troca O negócio do... O negócio do... O negócio do... Vai ter X3 não, velho Por quê? O que? O que é que é que está alto? O que é que está alto? Deve ser a minha Os caras têm Alp, velho Olha isso Tô mentindo Vocês tem Alp, a gente Não Simples Não Eu vou fazer um dia Um dia Sorteira Tentando me ajudar Bom, bom Foda-se Eu vou gastar minha sala também E olha Se quiser é mais tarde E olha Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Pega uma glock esperando por mim. Temi que tá gritando na minha mãe. Dá não, velho. Quer entrar no Discord não? Tem um fone ali. Aqui, esse aqui. Cara, ele tá adicionando o pesadão na sala daqui. Convidado. Fazer o Discord. Ele tá assim, manda ele... Sim, é pesadão 13. Já dei o cargo ali. Já dei o cargo. Comprotei, comprotei, comprotei. Vai sério, passa a mim. Vai sério. Tia. Não tava aparecendo. Aê, pesadão. Porra. Não tava aparecendo. Gente, eu voltei. Ai, meu Deus. Ele queria me dar uns perna na privada. Meu Deus do céu. O que que os caras tão me tendo louco aqui, Fih? Gente, me segão lá no Insta. Arrumba, sei que você rouba no bebê. O que que é que eu vou abrir o presunto, tá fechado, pra ele usar na casa do amigo dele? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele acha que eu vou abrir o presunto. Vai ficar ainda achando que eu vou abrir o presunto. E aí, Davi Matos? Oxe, Sofia. Oxe. A Sofia. Oxe. Aqui, Davi Matos. Acho que é o pai dela, não? Flávio. 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 Tô vendo o que os caras falaram aqui na minha live. Pera aí. Oi. Tô querendo dar o presunto pro assassino, é? Não, o presunto pro assassino não. É pro outro lá, pro Davi. Oxi, oxi, oxi. As conversas. Tô terminando de ver o negócio aqui. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Aí eu... Oh, o Batman, chamou o Batman aqui, ó. Mas já entraram já. O que que esse cara tô falando aqui? Ficou bem fluidazinha a live. Depois que eu arrumei o... Depois que eu arrumei o... O OBS. Agora você tem que falar, não troca. Ai, tu barulho. Oxi, oxi, oxi. As conversas, as conversas. Pronto, vou abaixar agora. Não, vou abaixar. Ela tá ouvindo minha voz já. Salve, Davi Matos. Ou melhor, salve, Sofia. Ela tá no jeito. O Fábio tá pegando assassino, hein. Tô muito. Tô muito. Ô, louca assassino. Começou, começou, começou. Começou. Deu gol, deu gol. Joga. Joga. Cadê o Pesadão? Ô, Fábio, você não posa, né? Nenhuma calma. Pesadão? Pesadão, pesadão. Valeria. Ah, meu Deus. Quero matar pelo menos uns quatro hoje, hein. Ô, pesadão, velho. Tá te escutando, velho. Dois, Dima. Ah, ouro, se desgraça. Só ouro, só ouro. Ouro. Um Dima. Fui só outra vez, viu? Um Dima. Tenta pegar aí também, velho. Acho que tem uns 200 de ouro aqui já. Mano, sabe quantos Dima eu peguei? Eu acho que eu peguei seto. Eu peguei duas vezes dois, três vezes um. É, eu acho que foi seto. Eu peguei uns quatro, cinco Dima. Eu sei ele, proposta. Um minuto. Cara, tem uma vez que eu joguei solo versus quad, velho. Eu peguei 200 de ouro. De cinco diamantes. Um minuto mais o... Ele tem quem tá de brinquedinho. Centosa, vai pegar centosa? Não, centosa já era. Ô, era azul. Bora, foda-se. Vambora, vá. Vambora, velho. Pesadão, não fala, velho. Fala, velho. Se morrer, morrer. Ô, pesadão. Mano, quer... Quer aí, ó. O dedo, 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 o dedo. O cara é desse herói também, velho. Sim, quem será que tem esses dois aqui de foda? Não, mano, bora cair aqui em Bima. A gente pega o negócio aqui, aqui no bingolão. Não, eu caí aqui. Com quem vai, Ivy? Com quem vai, Ivy? Aí, Ivy. Pega dois galpões, pega dois galpões e dois pegam aqui embaixo comigo. Tá. Saiu o pesadão aqui embaixo. Tá travando, velho. Tá travando. Não tava travando, não tava agora. Tá travando tudo que eu tava... Aí, vai... Meu Deus, eu acho que o minuto ator, eu acho que só. Garama. Garama. Peguei o minuto 4. Peguei o minuto 4. Eu de 2014 que não tá tributado a fazer, eu não tenho ainda. Ô, mochila 3. Mochila 3. Saiu dois, é que eu tô do minuto. Oxe, bugou a Vector, olha. Tava na minha mão. Ó aqui, ó. Ó aqui, só uma. Aqui, só uma. Não, na minha mão, aqui, ó. Não, na minha mão. Tá bugada, Zeca. Tem 4x, só mais o que eu não quiser. Alguém quer 4x? Não. Vai, vem, vem, God. Vem, God. Vem, God. Calma, assassino, calma. Tá ocupado por quê, criança? Eu disse, calma, retado. Capitã me matou um... O Batman morreu. Capitã me matou. 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 Não. Que posição? Vou pegar a ponte aqui, vou pegar a ponte. Tá subindo, tá subindo. Cadê? 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 Pega gelo, pega gelo. Tem um atrás da antena. Tem um atrás da antena de 345. Deu bem um? Boa, finaliza se possível, finaliza. Que que eu matei? Pedrinho, Pedrinho. Pedrinho, Pedrinho. Mano, vou pra aquela... Subi nem. Subi com vocês, subi com vocês. Cair, SCA, lá de baixo. Eu levei a SCA. Não, fica aí, não. Tá atrás demais o meu emulador, velho. Eu vacilei também. TGS, TGS. Carinha do TGS. Eu não sei. Não sei. Eu vou continuar... Foja de baixo. Tem como não. Tem como não, velho. É só que tem TGS. Pula ai, pula ai, pula ai, pula da ponta Tô sem vida, pula ai Rila e pula O pesadão não pode pular Pega ali Pega ali Oh minha loka, acho que ficou minha loka doi mais viado, sem brincadeira Taran, anima ai Taran, anima Vai cagar Vai cagar Cara, acho que eu tinha um rinque não da pra colocar Olha o pesadão pra não tá indo, velho Olha o pesadão Pesadão tá escutando Pesadão tá escutando Junta, velho, junta Pesadão Pega não tá escutando no No Discord Tô escutando Tem que sair e entrar Tem que sair e entrar Não, é o negócio travando aqui só Oh, tem duas barrit aqui, tem duas barrit Caramba, vai cagar Minhas porra É o mesmo que me matou, é o mesmo que me matou É o mesmo que me matou Dá por nenhum cabo essa desgraça Vai sai, bora jogar um CS Vai CS pra CS Vai ser assim ou não? Vai ser assim ou não? Vai ser assim ou não? Bando de adiantada de bobo Quê? Você e eu, nós somos uma equipe Você e eu, nós somos uma equipe Calma, Marshmello Calma, Marshmello Beleza Dorona Cara, ô Fabio Você acha melhor continuar com o Cristiano Ronaldo Ou pegar o Alok? Alok, velho Mas eu já adquise agora por causa que eu quero treinar com ele E eu vou jogar CS Ah, eu vou treinar com o Cristiano Opa Tá escudando agora, Pedro? Tá escudando agora Agora eu tô Olha que travada tá dando, véi Eu tô pensando em fechar e abrir esse negócio depois Bora Legal? Bora Bora ir Pode dar gol Você tá errando? Tô errando Ei 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 Sua mãe? Minha mãe Ah, quer ver? Ah, puro Ah Oh, Tia Caia, tá mó puta, viada Cê viu? Por quê? Tia Caia tá mó brava, corpo pesado Oh, faz mal tempo que eu não caio mais Brasileiro É né, hoje tem, vamo, ai que embora, eu tive que jogar outra line, você não falava? Vou dar mais, não falava Então, viu? Pegado tudo do caso do meio, pegado tudo do caso do meio Pegado não tá lá já É ou não pode, já vai morrer É um pouco, já vai morrer O que é isso? cadê o ultimo? cadê o ultimo? cadê você último? tá com medinho, é? hum, tá com medinho tá com medinho deixa essa aqui pra vocês, vai, mafimel boa, mafimel eu quero dar um agachadinho no canto eu quero dar um agachadinho no canto vai, eu quero dar um agachadinho no canto as mole tão bebendo, véi juro, é uma noite de vinho Não, eu vou comer aqui. Não. Oh, em que nível o Mazenay libera aquela velocidade massa aqui e libera a velocidade do Cristiano Ronaldo? Velocidade? Velocidade. É, que ele corre, dá um turbo muito louco. Senão, Jato. Senão. Poxa. E carro marcado? Deu bem. Lá em cima? Lá em cima. Finalizei a minha kill. Boa. Último tá a base, tá? Tava a base, né? Tava a base, né? Tava a base. Acho que ele caiu, bichinho. Acho que ele caiu, bichinho. Ah, coitado. Fica a base por, hein. Não, tá exposto. Filho da cena, tá play por trás. Ah, vocês hoje, eu vou dar suporte. não entendi o que a tia tá dizendo aqui é que os caras criaram assim a criar a deu golaçado sem permissão dela esse cara tudo aqui tudo aqui aqui perto de mim não é que ela só era minha já tem que ir a tia e eu bem um eu bem mais um a última comigo Eu consigo! Eu peguei! Não, foi pra mim, que eu dei dois capas. Alguém quer alguma coisa? Não. O corpo sempre sobrou aqui. Vou pegar a galera de rinca, que se foda. Tô curioso, você vai querer descer mesmo ou não? Vai descer mesmo. Tem que pegar a casa verde, pegou. A bola tá lá embaixo, velho. Não, os caras desceram com uma bola. O meu irmão tá lá, velho, com uma bola. Deitei um. Tem um comigo aqui. Dois. Ah, deitou esse meu, velho. Deitei. Ah, não, a gente não contou o capa. Deitei. 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 Um tiro passou raspando minha cabeça. Um dia eu não fui. Ah, também eu peguei que tá 9-9. Tu tá andando. Você bugou. Bugou. Eu bugou, velho. Cadê o resto dos caras? Aqui. Ah, é o Marshmell, velho. Caramba, do nada. Duas vacas, duas vacas. Cadê, cadê, cadê? Ele vai abrir, deixa ele abrir, deixa ele abrir. Ele tá na casa, o Marshmell. Ah, você já caiu, seu de dano. Dois. 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 Caralho, a gente sai 3.500 de dano. Caralho, a gente sai 3.500 de dano. Achei porque o Marshmallow ficou na frente e ele me fez um aqui, eu não devia ter deixado ele fazer um aqui. Eu fiz 7 kills e 3.000 por de dano. 3.500 de dano. Figari! Baro! Figari, figari. É, você vai sair um? Parece que a gente vai descer. Como assim descer? Ainda no prédio aqui. Ah, só. Deixa eu ver aqui. Vem, mantém. Acabou. Seja na batalha. Be a legenda. Ó, vocês vão jogar o negócio. Próxima? Vai ter outra. Sim, eu vou. Porra, véi. Eles iam ficar sem o negócio, né? Vou colocar a lock no lugar do meu... coisa. Não aguento ficar sem a lock. O ruim é que não dá pra colocar, tipo, outra habilidade ativa, mano. Tipo, duas. Colocar duas habilidades ativas. Não sei, não. Não, na verdade eu não. Não, eu não sei. Pau, não. Toma uma boa e aí tá cansado, toma Deixa só acabar Deixa só acabar Ai, toma Não, não é véi Não, se saia Vamos voar sem Vem já, volta já Vem já, volta já Galera É, meu Pô Ô Fábio 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 Eu tive que desconectar ele, velho, tava muito alto, chorando meu ouvido. Sim, tava sonindo meus ouvidos aqui já. E o pessoal da live, escutando? Que porra, meu irmão, que foi isso? Vai ter mais sala, velho. Mas não falta só, sabe quantos negocinho faltam pelo... Pelo zero o passeio, dois. Caraca, olha na live como tava. Mano, o pessoal da live bichinhos. Cala a boca. Caraca, tá mal. Olha, aqui. Amando. Porra. Mano, o pesadão tá com muito arco, véi Joga em ranking que eu tô aligning Bora, então, bora, corno Bora, Fábio Por que jogar ranking com nossos Lines? O Thiago falou lá, joga em ranking com nossos Lines Olha lá o grupo Olha, todo mundo tá com beleza Tá todo mundo beleza Tá todo mundo Tá todo mundo Tá todo mundo Entra o DS Entra o DS Ah, velho Vamos ver que eu seguro mais pontos, Fábio? Eu vou jogar com você Eu já subi, eu já subi um monte já o Ojo Fábio O pesadão já é pra subir pro Mestre Tô bem pouquinho, véi 2x4, 4x4 De quase fui eu consigo, véi Beleza, tá beleza Beleza Eu caio queda Pegar Mestre Não, tá ligado Ah, já, a canchaca tá Mano, depois já se vou mais não jogar Tá trabalhando muito Se eu tivesse tempo pra pegar Mestre Fibari Por que se eu tivesse tempo pra pegar Mestre Fibari A gente tem que sair quase toda a desgraça do Dias É fofa Tá trabalhando muito Tá trabalhando muito Vou jogar esses uns daqui a pouco Ai, é fofa, véi Tem que ele botou Tem que ele botou Vou levar o lugar em cima de Fábio, véi Tá trabalhando demais no regulador Filho, o LDzinho amassou, né? Não, deu boa E o God não pare E o God não pare Moleque joga demais, não dá God não trocou God não trocou Acabou em direção a Hungar, quer que se foda Vou pegar a Hungar ali e volou pra Mestre Fibari Ou não Arriba Arriba Mano, meu bagulho tá bugado E aí E aí D.R.B.L. Pô, faz um tempinho já que não encontro o hack na partida, viado Alana, animal, tô com medo que eu não consiga cair, véi Ou cês sabe que vai ter mais X-training, né? Vai ter mais não Vai ter mais não Caramba, não fizeram merda Caramba, não fizeram merda E o God, você da Factory? Eu tô aí sim É porque tá com um delay Tá bugado, mano Tá muito bugado Comigo, Deitinho Boa Eu tô segurando o ponto, velho Porque depois eu desço Não, eu tô gravando animais, velho Não, eu tô ajudando tudo Eu vou em que... Eu vou em que pegar nosso método e eu já... Beleza Ô, Barret, que delícia Dá-me os LDzinhos? Ih, tropa Ih, tropa Será que é o LDzinhos? Já criaram o fake dele já? Hum, sei lá Sei lá Tropa, eu vou ali no... Filho Ô, Vianda, eu quase que morro agora Ô, Fabio, eu dei uma panelada no barril Sem querer Vou terminar a live, uma hora e meia Então eu vou finalizar a live porque meu emulador tá travando E eu acho que é por causa da live Viu? Vou lá, deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui Ô, será que teu emulador não tá travando por causa do... O César Dom morreu Ih, gente faleceu Pô, será que o teu irmão não tá gravando porque ele tá fazendo live? Então, eu acho que é isso, velho. Eu acho que é isso, vai. Ah, eu tenho que botar mais memória em vão, gente. Eu tô muito curioso, velho, porque meu irmão disse que comprou um prêmio pra mim, e ele disse que tava vindo pelos correios. E eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu tô tomando com o maco, só na máscara dele aqui. Eu tô desgraçada. Eu tô desgraçada. É porque ele é meu amigo, por isso que eu vou falar assim, velho, tropa. Eu vou falar assim, velho, tropa. Ele é pra mim e meu irmão. Que? Não, do jeito que eu tava falando aqui. Não, nem de quem tá falando, meu filho. Porque ele desenha a maçã muito. Ah, parece que não tem ninguém que era azul. É, viado. Se for ele desenhar, meu irmão. Olha o cara comentando no meu vídeo. Que é, que já tem uso. Que já tem uso. O nome. O nome. O nome. O nome. O nome. Eu só vou trocar esse nome se eu quero te ver mais escritinho. Eu só vou trocar esse nome se eu quero te ver mais escritinho. Tu sabe quem é o LDzinho ou o F4? Tem, velho, tem muito mais inscrito que eu. Tu sabe quem é o LDzinho? Não, 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 não. Não, não, não. Caralho, tu não sabe, meu irmão. Não, não, não. Tá desligadão então, não é desligadão. Tô, vai, então. Vê que eu tô. Tu sabe o X1 do Buxesco? Ele ganhou, foi? Ele ganhou, foi? Filho, ganhou do Apelapato, ganhou do Dante, ganhou do Cincy, ganhou do Ghost.